Olá, alunos do sétimo ano! Então, sejam bem-vindos à nona aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje nós vamos abordar o seguinte conteúdo. Bem, nossa aula é a nona, o objeto de conhecimento é elementos da linguagem e o detalhamento é classificação dos instrumentos musicais, percussão, corda e sopro. E vamos dar início à aula de hoje. Como nós vamos falar sobre música hoje, vamos falar sobre instrumentos musicais, a gente vai revisar um pouco sobre a música. Vocês sabem que para existir a música é necessário ter sons, não é isso? Então, existem vários sons diferentes. O som, para que ele aconteça, tem que ter uma fonte sonora. Essa fonte sonora, ela pode estar na natureza, como vocês podem ver aqui, nós estamos nessa natureza aqui, nessa floresta. E também ele pode vir através dos sons corporais, certo? E também ele pode ser produzido através dos instrumentos musicais, que a gente vai estudar alguns, como eles são classificados, esses instrumentos musicais. E como nós estamos aqui na natureza, vocês vão ouvir agora alguns sons que são, que eles são produzidos a partir de fontes sonoras da própria natureza. Vamos ouvi-los? Vamos ouvi-los? Então, como vocês puderam ver, ouvir, vocês ouviram sons, o que? De pássaros, né? Será que é possível produzir uma música com sons de pássaros? Sim, é possível, através da organização de sons. Então, existem algumas músicas para relaxamento, que eles organizados, eles podem formar um som, uma música. Assim também como os ruídos, né? A partir do momento que eles estejam organizados. Então, a gente vai falar para que aconteça o som, existem as ondas sonoras, né? Bem, as ondas sonoras, elas sempre vão precisar de uma fonte, vão durar no espaço-tempo. Assim, o tempo e o espaço são suporte para a música. As ondas sonoras, elas percorrem tempo-espaço de duas formas. As ondas sonoras, com frequências regulares, ou seja, constante e coordenado, como as notas de um instrumento e frequências irregulares, sem ordem e determinada, como os ruídos. Então, quando os ruídos, eles estão desordenados, eles são apenas ruídos. Mas a parte que se ordena isso aí, ele forma o quê? Uma música. A gente vai agora chamar um professor aqui do Centro de Mídias, o professor Nelson, que é professor de Física. E ele vai explicar um pouco o conceito do som na Física. Vamos ouvi-lo? Olá, alunos! Tudo bem? Estou aqui para contribuir com a aula de Arte da professora Arlene, para o Ensino Fundamental. Olá, eu sou o professor Nelson Bezerra, de Física, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o conceito de som na Física. O som, na verdade, ele é considerado como uma onda mecânica, certo? Ele precisa de um meio material para se propagar. Esse meio pode ser o ar, pode ser um líquido, pode ser um gás, mas ele precisa de um meio material para se propagar. E ele é uma onda que é considerada como longitudinal, certo? E também tridimensional. É uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Então, o som se propaga fazendo rarefações e compressão nas moléculas de ar, quando ele está se propagando no ar, como, por exemplo, o som da minha voz aqui para vocês. Então é isso, pessoal! Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima vez! Então, eu agradeço também a participação do professor Nelson, de Física, que explicou um pouco para vocês como é que é o som da Física. Então, o som se propaga através de ondas mecânicas, como vocês viram. Então, ele precisa de um meio material para se propagar. E a gente deu um exemplo para vocês dos sons da natureza, sons de passos, nós também temos sons dos instrumentos musicais, e também os sons corporais, ou seja, da minha própria voz em que vocês estão ouvindo. E a gente vai definir o que é que vem ser música a partir desse conceito de som. Então, vamos ver o conceito de música. Então, qualquer definição de música passa pela noção do tempo. A música só existe quando em movimento pelo tempo. E sua matéria-prima são os sons que a gente já conceituou. Um som só existe em relação ao silêncio. Então, a definição de música é uma organização de sons e silêncios. Ou seja, para que haja música, tem que ter essa ordem. Ou seja, som e silêncio. Por exemplo, eu falo e depois dou uma pausa. Então, isso acontece na música também. Através do quê? Dos instrumentos musicais e também do canto. Então, a música, o que é que é? É uma ordenação de sons e silêncios. E agora a gente vai conseguir tuar para vocês os elementos formais do som. São quatro elementos formadores do som. E é articulando esses quatro elementos que se criam música. Ou seja, altura, intensidade, duração e timbre. A gente vai estudar cada um desse elemento. Então, vamos ver quais são esses elementos do som. Bem, a gente vai conceituar a altura. Que é a frequência de vibração de uma onda sonora. No que respeita a sua altura, os sons podem ser classificados em sons agudos e sons graves. Então, toda vez que vocês ouvirem esse elemento do som chamado altura. A altura é classificada sempre em sons agudos e sons graves. A altura é a qualidade relacionada à frequência das ondas sonoras. A altura não tem relação com o volume. Geralmente, a gente confunde a altura do som com o volume. Geralmente, quando você está em casa e coloca o som com uma alta intensidade. Ou seja, sons fortes e sons fracos. Aí, sempre a mãe de vocês, abaixa esse som. É isso? Abaixa o volume. Então, são sons fortes e sons fracos. Certo? Não são sons altos e baixos. Sim, fortes e fracos. Então, essa é a altura do som. E a gente vai agora mostrar para vocês alguns sons graves. Bem, o som com menor frequência. Ou seja, vibrações lentas. Então, os sons graves, ele tem uma frequência bem lenta. Que corresponde a um som baixo. Logo, grave. A gente vai dar algum exemplo de sons graves para vocês. Então, a gente vai mostrar para vocês alguns instrumentos musicais. Como o contrabaixo, o trombone, a tuba e o violoncelo. Vamos ouvi-lo? Agora, vamos definir. O som agudo. Então, o som agudo é um som com maior frequência. Ou seja, vibrações rápidas que correspondem a um som alto. Logo, agudo. Um som com maior frequência é um som com vibrações rápidas. Que correspondem a um som alto. E um som alto é um som agudo. Ou seja, o som agudo, ele vibra rapidamente a frequência dele. Diferente do grave, que a frequência dele é bem lenta. E a gente vai dar agora alguns exemplos de instrumentos musicais com som agudo. Vamos ouvi-lo? O som alto é um som alto. O som alto é um som alto. Então, perceberam os sons dos instrumentos musicais com som agudo, bem diferente do grave, ou seja, ele é um som bem fininho, às vezes chega a ser até estridente, então quando ele está com uma intensidade muito forte, chega até a agredir os nossos ouvidos, então vocês perceberam aí que as vibrações do som agudo, elas são rápidas, e é um som bem fininho, como vocês perceberam. Lembre-se que quando falamos de alto e baixo, não estamos nos referindo a volume e sim a altura, como já foi falado, certo? Então, alto, quer dizer, altura, é a classificação de sons agudos e sons graves, como nós já vimos. Então, vamos dar continuidade. Comprimento de onda pequenos são de ondas de frequência alta, e comprimento de ondas grandes são de ondas de baixa frequência, ou seja, a frequência, ela está no nosso meio, só que nós não conseguimos visualizar. Então, a gente vai mostrar para vocês um gráficozinho dessas ondas sonoras dos sons graves e agudos. Vamos observar? Como vocês podem ver aqui, a frequência baixa, o som é grave, como vocês podem ver aí, a frequência, ela é bem, o som é bem grave, porque a frequência é baixa, ou seja, são vibrações lentas, como vocês podem ver, que a onda, ela é bem larga. Já identificaram? Já no som agudo, as ondas, elas são bem pertinho uma da outra, ou seja, é porque a frequência é alta, ou seja, ela vibra rapidamente, como vocês podem ver, está uma próxima à outra, porque a vibração é muito rápida. Já lá no som grave, as ondas, elas são bem, vamos dizer assim, a frequência é baixa, ou seja, as ondas são bem altas, ou seja, são bem lentas, ou seja, o som agudo, as ondas, a frequência é lenta, certo? Já no som agudo, já é bem rápida, como vocês já puderam observar aí no gráfico. Bem, a unidade de frequência é o hertz, que representa o número de oscilações por segundo. O homem percebe vibrações de 20 hertz a 16 mil hertz como som. Então, a gente pode ouvir a partir de 20 hertz. Menos do que isso, o ouvido humano não consegue ouvir, por exemplo, o som de alguns insetos. E, por exemplo, quando o som ultrapassa 16 mil hertz, a gente pode sofrer um impacto nos nossos tímpanos, e isso pode levar à surdez. Então, é muito cuidado quando vocês estiverem próximo de sons muito intensos, vamos dizer assim, certo? Porque isso prejudica a nossa audição, certo? E a gente vai falar agora sobre a intensidade. O que é que vem ser a intensidade? A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, ou seja, baixa intensidade, ou se o som é forte, alta intensidade. E ela está relacionada à energia de vibração da fonte que permite as ondas sonoras. Então, a intensidade é sempre confundida com o volume do som, como eu já falei para vocês. Ou seja, muitas vezes, você não fala que o som está forte, ele está intenso, tem uma intensidade forte, ou que ele está fraco, mas se o som está alto, então, alto é a frequência, certo? Do som agudo ou do som grave, como a gente já viu. Então, é a altura, certo? E a gente vai mostrar para vocês mais uma onda da intensidade, da frequência da onda. Vamos ver como vocês podem ver. Olha só, na intensidade, nós podemos identificar a amplitude do som, ou seja, um som forte. A amplitude é maior, ou seja, vocês podem ver as ondas aí, elas são bem altas, ou seja, tem um som forte. Já um som fraco, ela tem uma amplitude menor, ou seja, como vocês podem ver, as ondas aí, elas são bem menores, elas são baixas. Então, aí, quando o som está muito forte, ela tem uma maior amplitude. Quando o som está fraco, tem menor amplitude. E agora, a gente vai conceituar a duração do som. O que é a duração? É o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. E dando continuidade, a gente vai conceituar um pouco mais a duração. As diversas durações são utilizadas em combinação com uma regularidade básica chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de ritmo. Alguns sons possuem ressonância curta. Isto é, continuam suando por um breve período, como o som dos tambores. E outros têm ressonância longa, como os sons dos sinos que permanecem suando por um período de tempo maior. Eu vou dar um exemplo de som curto. Por exemplo, se eu faço uma batida de palma ou um estalo, é um som curto. E agora a gente vai dar um exemplo de som longo, que é o soar de um sino. Vamos ouvi-lo? E agora vamos conceituar o timbre. Timbre é a cor do som, aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento musical ou um cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz. Tão individual quanto as impressões digitais. Então, perceberam que cada pessoa tem um timbre de voz diferente? Não existe timbre de voz idênticos. Cada pessoa tem a sua voz que é própria, como se fosse a nossa digital. Então, você percebe ele através do timbre da voz do seu amigo. Mesmo que ele esteja atrás de você, só quando ele fala você percebe quem está falando. Ou a voz do seu professor, ou a voz dos seus familiares. Então, cada pessoa tem o seu timbre de voz característico. E a gente vai agora mostrar para vocês um videozinho da pedagoga Gabriela e o professor Rosângelo, aqui do Centro de Mídias, que tem diferentes timbres, né? Um tem um timbre mais agudo, que é a professora Gabriela, e o professor Rosângelo tem um tom de timbre mais grave. Então, vamos ouvi-lo cantando. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Então, perceberam o timbre de voz da pedagoga Gabriela, que é um timbre mais agudo e do professor Rosanjo já é um tom mais grave? E agora a gente vai conhecer alguns instrumentos musicais. Bem, os instrumentos musicais podem ser classificados de acordo com o modo como eles produzem sons, ou seja, cordofones, idiofones, membrafones, aerofones e eletrofones. E a gente vai conceituar o que que vem ser cordofones. Cordofones são instrumentos de corda. O som é produzido pela vibração das cordas quando são tocadas pelo músico. E a gente vai dar um exemplo de um instrumento musical cordofone, ou seja, instrumento de corda. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Amém. Então, perceberam que todos esses instrumentos musicais são manipulados através de uma corda. Então, eles são chamados de cordofones. Nós temos também os idiofones. O que é que vem ser o idiofone? O som é produzido pelo corpo do instrumento. Um músico pode provocá-lo por meio da vibração, atrito, agitação ou percussão. Então, vamos dar exemplo de instrumentos de idiofone. Então, o idiofone, como vocês perceberam, primeiramente o reco-reco foi friccionado ali e o maracá foi agitado. E vamos agora conceituar os membrafones. O que é que vem ser os membrafones? São instrumentos de percussão. O som é produzido por uma membrana esticada e é gerado por percussão, por meio do impacto das mãos do músico ou de baquetas. Então, vamos dar um exemplo de alguns instrumentos musicais de membrafones. O que é que vem ser os membrafones? Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, como vocês perceberam, o primeiro instrumento era um tambor ali, que ele pode ser percutido através da batida das mãos ou através de uma baqueta. E depois vocês viram também um surdo, que ele é manipulado ali através da batida de mãos. Aí nós temos também os aerofones. O que que vem ser os aerofones? Os aerofones são instrumentos de sopro. O som é produzido pelo ar, através da vibração, pelo músico ao soprar o bocal de um tubo ou acionar mecanismos que fazem o ar percorrer tubos como órgãos. E vamos dar alguns exemplos de instrumentos aerofones. Os aerofones Então, os aerofones são os instrumentos de sopro, como vocês viram aí no exemplo. E nós temos uma outra classificação também, que são os eletrofones. O que que vem ser os eletrofones? São os instrumentos elétricos. O som é produzido por meio de equipamentos acionados pelo músico, mas que depende da energia elétrica para funcionar. Então, os eletrofones, eles sempre vão necessitar da energia elétrica. Então, vamos dar alguns exemplos de instrumentos musicais eletrofones. O som é produzido por meio de equipamentos acionados pelo músico. Então, vocês perceberam aí que os instrumentos eletrofones, eles necessitam de energia elétrica. E vocês observaram aí o órgão e a guitarra elétrica. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho